Qual é a nossa primeira reação quando a gente é chamado para uma entrevista de trabalho ou começa a trabalhar em uma empresa nova? Geralmente a gente corre tirar o terno ou para as meninas o terninho do armário, a blusa de crepe, a calça alfaiataria. Isso porque essas peças são muito ligadas ao estilo clássico, que é um estilo mais poderoso, digamos assim, por natureza. Pois bem, e se eu te disser que tem vários truques para você empoderar a sua imagem no trabalho, mesmo que você trabalhe numa empresa com o código de vestimenta mais informal? Te conto tudo no vídeo de hoje. A primeira dica é você recorrer a roupas com linhas mais estruturadas, cortes mais retos, tecidos mais encorpados. Tudo isso transmite mais seriedade, solidez, confiança. O segundo truque que vai empoderar o seu look no trabalho de uma forma muito rápida é recorrer aos acessórios. Para as mulheres, um super colar, uma bolsa estruturada, uma bolsa de boa qualidade e por aí vai, óculos escuros. Agora, se a gente está falando do look masculino, uma bela pasta de couro, pode ser mais tradicional ou mais informal, um bom relógio, óculos também ajudam e por aí vai. Outro recurso, esse só para as meninas, é usar a cintura marcada. A cintura marcada transmite uma imagem de poder e elegância sem perder a feminilidade. Você pode usar cintos, por exemplo, por cima da roupa, por cima do blazer, ficar super estiloso, ou roupas que sejam naturalmente mais acinturadas, de corte mais acinturado. Num vídeo do TED que eu gosto muito, que chama Fake It Till You Make It, a psicóloga Amy Cuddy conta sobre uma pesquisa que ela fez, na qual ela descobriu que se as pessoas ficassem alguns minutos fazendo a pose de super-herói com as mãos na cintura, por exemplo, os níveis de testosterona e cortisol no cérebro sobem. Portanto, elas se sentem naturalmente empoderadas. Meninas, cintura marcada é o que há. Agora, se você é amante de estampas, saiba que as estampas menores, de padronagem, de desenho menor, transmitem mais formalidade que as estampas maiores, mais estouradas. Anotei alguns exemplos aqui para você. Pode ser o xadrez, o poá, desde que seja o poá pequeno, o vichy, o pidepul, o pidecoque, também conhecido como risca de giz, liberty, etc. Outra dica é que cores mais sóbrias, mais fechadas, transmitem mais elegância e seriedade. Logo, elas combinam com looks poderosos para ambientes mais formais. Cores mais abertas, como a que eu estou usando nesse vídeo, por exemplo, combinam com ambientes mais informais, apesar de também empoderar o seu look. Então, se você trabalha em um ambiente com muita criatividade em jogo, que envolva muita criatividade, cores fortes como a que eu estou usando são ótimas para você. Agora, uma dica que vem da neurociência. Pois é, para o cérebro humano, ombros marcados em destaque transmitem mais responsabilidade, mais credibilidade e mais competência. Tanto é que a silhueta mais agradável ao cérebro humano, para homens principalmente, é o triângulo invertido, na qual você tem a parte de cima com mais peso visual do que a parte de baixo. Logo, se você é mulher, essa não é a silhueta mais interessante para a mulher, a silhueta mais interessante para a mulher do ponto de vista cerebral, tá gente? Esqueçam os julgamentos aqui. A silhueta feminina mais interessante para o cérebro humano é a ampulheta, que tem as mesmas proporções perfeitamente equilibradas. Mas, para a mulher, no ambiente de trabalho, é interessante ela tentar replicar essa silhueta do triângulo invertido com os ombros mais marcados. Vale usar peças mais estruturadas na parte de cima, blazers com um pouquinho de ombreira, ou mesmo blusas ou vestidos com detalhes nos ombros. Por último, bom caimento e qualidade são sinônimos de confiança e credibilidade. Portanto, quando o tema é roupa de trabalho, esqueça a quantidade. Invista sempre em qualidade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a empoderar a sua imagem no trabalho, não importa o tipo de ambiente onde você esteja. Se você gostou, compartilha com os seus colegas de trabalho. Se você quer ver outro tema aqui no canal, escreve para mim nos comentários, que eu vou adorar te ajudar. Você pode seguir o Poder da Imagem nas outras redes sociais e não esquece de assinar o canal e ativar o sininho aqui para saber dos nossos vídeos em primeira mão. Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho ong